Programa Palco está de volta e agora a gente está aqui na Kombi Guadalupe. Conta pra gente um pouco como que é essa Kombi, toda equipada? Toda equipada, televisão, ar condicionado, o que mais? Músicos. Músicos, ventilador, videogame, playstation, é isso aí a Kombi. Conta um pouquinho do projeto de vocês pra gente. É, o projeto da banda Guadalupe, que na verdade tem o Música Sem Fronteiras, que é do Samuca. E foi um projeto que a gente montou a banda, fomos até o Tocantins, aqui dentro dessa Kombi mesmo. Tocando, parando em algumas cidades e tocando, fazendo um som pro pessoal do Tocantins. Foi muito bom, foram 15 dias de muita música, muito bom mesmo. Qual que foi o lugar mais longe? Vocês já foram? Tocantins? Sim, fomos pra Palmas né Felipe? Palmas. Palmas foi o lugar mais longe que nós fomos. 20 horas dentro da Kombi, mas foi legal, foi bom, muito bom. Experiência muito maravilhosa. E vocês param assim? Qualquer lugar e música? Come em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, faz som em qualquer lugar, é isso aí. Eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma. Eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma. Antes de morrer, me quero... Echar mi verso del alba. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. 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 por aqui seré, por aqui seré, por aqui seré Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu sou capitão, eu sou capitão, eu sou capitão frei-la-la-bam barra-riba ba-la-la-la... ba-la-la-bam barra bai-la-la... a-passa... a-a-a-a-a... a-a-a-a... a-a-a-a... shakiro baby... ap追stejah... Mãe, 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 baby, now Come on, work it up now Ah, just a little girl Come on, this so far Come on, this so little closer now Oh, let you know, let you know Oh, shake it, shake it up, baby, now Ah, just a, just a, just a, just a shout Mãe, 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 baby, now Come on, work it up now Ah, 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 ah Um, dois, três, vai! Quanta na beira Quarrida, quanta na beira 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 E como que é? Vocês param assim e tocam? É, algumas vezes sim Algumas vezes a gente para e toca Algumas vezes já é meio pré-programado também Para não ter problema, né? Ou com prefeitura, essas coisas assim É, infelizmente ainda tem gente que não gosta de arte Então, às vezes a gente programa Mas a maioria das vezes a gente vai chegando Parando Lá a gente parou nos parques muito bonitos Lá no Tocantins Lugares legais A gente encostou a Kombi mesmo A Guadalupe Mandou as casas de som em cima E música para o povo E sempre tem gente que vem aqui A gente estava sentado A gente estava aqui tocando E chegou um senhor Sempre tem um pessoal que acaba gostando da gente A gente faz o sacrifício Mas sempre tem alguém Que por incrível que pareça Alguém acaba gostando Chegando perto Tem lugar que a gente assusta mesmo A gente chega Um barulhão e tal Com a musicona diferente O pessoal vai chegando E aí acaba gostando Participa, pede música A gente vai levando Que música que o pessoal mais pede? Meu, o pessoal mais gosta É a mistura do Guantanameira Labamba e do Stenchal mesmo Que a gente Quando está com todo o som ligado Assim que a gente está fazendo A barulheira A gente fica tudo meio maluco Como é dançar E tocar E fazer a festa Então todo lugar que a gente toca O pessoal toca de novo Aquela lá Toca mais uma Mas tem várias músicas Que Ah, tem uns engraçadinhos Toca Raul Sempre tem Todo show tem Agora pelo nosso estilo O pessoal pede muito Maná Pede Hotel Califórnia Do Eagles Que são músicas bem tradicionais Assim Light Então o pessoal pede bastante também E a Kombi Ela é super estilosa E como vocês pensaram nela? Não, na verdade A Kombi é assim O agregado da Kombi É o sofrimento Eu acho que é aquela coisa clássica De toda banda Querer ter uma Kombi Para viajar Então o pessoal Ofereceu doblô Ofereceu van Com ar-condicionado Não, nós queremos É sofrer Então a gente falou Não, nós vamos viajar Na Kombi mesmo E deu essa equipada E tal Para ficar mais bacana Para ficar bem diferente E tal Mas ela Puta, a Guadalupe é show de bola Ela é Sem ela A gente não é quase nada Assim A gente mata e morre Por causa dela E só você dirige É A não ser que eu esteja Bem cansado Última viagem Eu dirigi Não deixa ninguém dirigir Não Para de contar Não, para de contar É, não Eu tenho um pouquinho Sim, bastante Até, aliás Bastante ciúme Mas Teve uma mulher Que dirigiu O homem não põe a mão nela Não Mas teve uma mulher Que dirigiu Aí eu deixo Mas homem não Porque eu tenho ciúmes Não, mas ela Eu estava bem cansado no dia E a pessoa que foi Cobrindo a nossa viagem Fotografando Ela Uns 100 quilômetros Ela tocou Para eu poder dar uma Descansada Mas 90% do tempo Fui eu mesmo Sou eu mesmo E você tem um projeto Como que é esse projeto? Isso Eu tenho um projeto social Que está em implantação Que chama Música Sem Fronteiras Na verdade Essa estrutura Tanto a Kombi Quanto a Parte de equipamentos Da banda Tudo é do projeto E a banda Tem disponível A vontade Para poder fazer Essa divulgação Para a gente levar Essa música Essa mistureba Que a gente fala Essa brincadeira Para a gente levar Para os lugares mesmo A coisa diferente A boa música A música com um refrãozinho bacana Que o pessoal bate palma Canta Porque o que a gente quer Na verdade É atrair para dentro da música O objetivo do projeto É a educação musical De pessoas Em risco social Então Essas pessoas Primeiro Elas precisam sentir A graça da música De estar na música A gente escuta sempre Para onde está Assim Putz Eu queria tanto tocar Poxa Eu queria tanto participar Poxa Eu queria Ah Mais Ah Mais A gente quer Acabar com esse A A gente quer chegar E eu falo Não Vem cá Senta aqui Pega o Pega o Pega o Violão Vamos tocar Vamos fazer Uma Junto com a gente Uma mistureira Aqui Que você vai ver Que sai Então a gente A gente ainda vai longe Com esse projeto De divulgação Do gosto Pela música É uma coisa Que o Felipe tem Que o Rubim tem E para viajar O tanto que a gente Viaja de Kombi A gente tem mesmo Pela música A gente quer passar Para elas Para que aí Elas procurem Meu Quero estudar Quero estar partindo Aí O objetivo Projeto é esse Música Sem fronteiras Mesmo É ir embora Vocês conseguem viver De música Hoje? Não Não Vamos ser sinceros Não Mas estamos tentando Ninguém está desistindo Não Nós três aqui Nós estamos batalhando Porque é uma Uma longa trilha Também A gente tem que Seguir vários pilares Que a gente costuma dizer Que a gente tem que ter Divulgação A gente tem que ter A qualidade musical A gente tem que ter A parte financeira Senão o projeto nosso Cai pelo caminho mesmo Sem um desses três pilares A gente cai pelo caminho Então o objetivo É correr com esses três Sempre edificando Em cima disso Para que dê certo Mais para frente Que a gente possa mesmo Viver de música Ou do projeto Que está totalmente Associado à música Então o objetivo É esse daí Mas a gente está com Seis meses de banda Então é muito no começo Para ter essa aspiração De sobreviver só dela Mas meu Está dando certo Então você já já Eu calo Com o dinheiro Que estamos ganhando Mentira Você falou que tem Há seis meses da banda Mas a galera não se faz Ela saiu do forno mesmo Faz um mês e pouquinho Quarenta dias Quarenta e cinco dias Que ela ficou pronta Porque eu comprei Ela estava sim Simplona Peladona Se olhava Ela era uma Kombi Na verdade Ela veio do Tocantins Ela era de levar Peão de obra Para lá e para cá Com carriola em cima Tadinha Eu até imagino Fez ela sofrer demais Mas agora Ela está toda Toda Dorme na sombra Tranquilinha Só leva meia dúzia De maluco De vez em quando Nada que bagunce muito Então faz por aí Que ela ficou pronta A gente conseguiu Acabar de equipar Desde o início da banda Vocês tinham essa ideia? Não Não A gente tinha a ideia De só tocar por aqui Por ali Mas aí os caras Eu fui dando corda Os caras foram acreditando Não, nós vamos Tocantins Então vamos A ideia inicial Num ensaio Era vamos de avião A gente chega lá Aluga um carro Arruma um carro emprestado Ou vai a pé Sei lá Só que aí Foram aparecendo Mas e o nosso equipamento Se a gente for tocar Num bar Alguma coisa E o cara não tiver som Ah, então vamos Arrumar um carro Para ir Então vamos A hora que eles perceberam Eu já tinha vendido O meu Comprado a Kombi Estava feita a bagunça já E eles vamos Vamos, vamos Então vamos Foram me dando corda Esse aqui vendeu O carro dele Comprou a Kombi E eu só tenho a Kombi Não tenho outro carro não Para levar os filhos Para a escola O pai no médico Estava todo mundo indo Já E vocês tem algum projeto De busca autoral É muito bacana A música autoral é legal Que a gente vai conseguir Realmente passar O que a gente pensa Então a gente tem Por exemplo O Felipe é um cara Que estuda demais A parte erudita do violão Eu vim do punk rock Eu adorava punk rock Adoro A vida toda é punk rock O Rubinho era do hard rock Hardcore Tinha uma banda Em São Paulo Então a gente quer mesmo Levar essa essência De toda essa mistureira Para algumas músicas Isso aí é um objetivo sim A gente tem tentado Fazer algumas letras Algumas melodias E tal E assim que encaixar A gente vai Vai dar sequência Mas é um pensamento sim Pensamento sim Você acha que dá certo? Acho que dá Então nós vamos fazer Muito em breve Obrigada pela entrevista Meninos E boas viagens aí Se Deus quiser Teremos várias ainda Somos tudo novo 25 aninhos Obrigado vocês Obrigado mesmo Isso aí é muito importante Esse espaço que a gente tem Em qualquer lugar A gente tem criado Os nossos espaços Mas quando aparece Um assim de bônus Do céu A gente aproveita E vai embora Sempre que precisar Estamos lá O Programa Falco Fica por aqui Se você quiser rever Esta ou outra apresentação Só acessar a nossa página No Facebook Uma ótima tarde Eu espero você Semana que vem Até lá Tchau